Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, hoje a gente tem mais e mais dos novos produtos da linha The Blade Burst Rise Hyper Speed E eu cantei essa pedra, eu sabia que os Eclipses que viriam nos Dual Pack seriam os equivalentes do azul e do vermelho daquele último Random Booster Agora tá mais fácil de fazer o seu Eclipse Hasbro sem precisar comprar o Cross Collision Não só isso, a gente vai lhe mostrar mais vezes hoje, incluindo Judgment Joker, Glyph, Dragon, Wraith, Devils, Dusk, Balcast e muito mais Então deixe seu like, se inscreve tudo mais e let it rip Primeiramente vou começar com aqueles caras que a gente já conhece, mas agora a gente tem a imagem da caixa frontal Aqui nós temos nada mais nada menos que o Judgment Joker J5, como já é de se esperar, ele não vai vir com borracha Igual aconteceu com o Geist Fafnir e com o Wizard Fafnir e outra coisa que a gente percebe é que ele também não vem com o frame Nós temos o Judgment Joker com o Chip Joker, essa base Judgment já com o Zan embutido sem borracha Sem o Burst Stopper interno também, o Duplo Zero tá ali sem o Turn e a ponta Trick, que eu acho que tem a gimmick Nós olhamos aqui embaixo meus amigos, eu acredito que essa outra parte aqui de baixo ainda tá com a gimmick preservada Agora que a gente tem uma foto mais frontal, mais bonita, mais real da peça, eu acredito que o Trick vai mudar de modo Mas de resto, esse é o Judgment Joker, a gente já sabe, Judgment Joker vai vir sem borracha E na boa gente, a gente não precisa ficar com essa guerra se o Bey vai ter ou não borracha, metal ou não Não gostou? Não tá querendo pagar 130 no Judgment Joker J5 que vem sem borracha, sem frame? Vai lá e compra ele na Beyblader, 120 reais O Judgment Joker da Hasbro tá aqui num preço, da Takara tá em outro E pra mim não faz diferença ter essa guerra ou não Eu acho desnecessário ter essa briga entre marcas, minha gente Ele é até mais barato com borracha Mas se você quiser o Judgment Joker J5, você vai lá e compra ele sem problema nenhum Não tô falando que não é pra comprar o da Hasbro, mas também não tô puxando o saco lá da Takara Os Bey's tem o mesmo nome, cada um funciona do seu próprio jeito Em seguida nós temos outro que é já nosso conhecido O Glyph Dragon D5, que é o Grand Dragon A gente já conhece ele, sua base do tipo resistência Como não tem metal ou não tem borracha, ele vai ser praticamente a mesma coisa que o da Takara Toma, a diferença é que o pezinho vai tá embutido Disco de Forge Sting E por último a ponta Charge Que considerando que a gente teve Charge 1 no Ace Dragon Charge 2 no Rock Dragon Eu acho que essa aqui é o Charge 3 Só que é praticamente a mesma peça Disco de Forge Sting aqui a gente já sabe Não tem a gimmick, mas dá pra botar um frame, dá pra botar aquela customizada a mais Lançador laranja Junto com a sua cremalheira branca Pra dar aquela diferenciada, os lançadores verde, azul, branco Que a gente já teve antigamente Esses são os B's que a gente já conhece Mas agora vamos ver a cara dos que a gente não conhece Começando com o quem? O Wright Artemis A5 E o Dusty Balcast B5 A gente nota aliás que o Artemis aqui ó Tá escrito com o Alpha Bonitinho E aqui o Dusty Balcast B5 Que a gente achou que ia ser Grad Balcast Vários nomes, mas agora esse é o definitivo Conforme eu já tinha falado Eu tava com muita sensação Que a gente ia ter o Artemis e o Astro Vindo nas cores Random Booster Quem não lembra daquele vermelho e daquele azul Pois bem, agora eles estão aqui ó Laranja com azul no meio Esse aqui acho que é o disco de Forja Python E a ponta, vamos ver A ponta é o TH1 Eu acho que esse aqui é o Power Eu acho que esse aqui é o Power Que vem vindo como o dele E do outro lado A gente tem o Dusty Balcast B5 Com o 7, 7 normal Com todo outro B Não vem com o Frame Wall E também não vem com a ponta Orbit Metal Ele vem com o TH16 Agora que nome que a gente dá pra essa ponta? Orbit Metal H Mas não tem nem Orbit e nem Metal Talvez quando a gente vê ele A ponta de verdade A gente tem uma bolinha móvel aí embaixo Aí sim, fica melhor Quem não se lembra do Atomic S Que é um dos melhores Atomics Você tem ele com a sua mudança de modo Ele fica grandalhão Quando você ativa o Modeling Shock dele Tem a bolinha embaixo Que é um pouco mais agarradinha Tem uma performance muito boa Então eu acho Que o Orbit Metal H Que é o TH16 Vai ter uma bolona mexendo ali embaixo Porque até agora A gente não tem uma ponta Hypersphere Que tem esse comportamento Aqui a gente vê o nosso Rite Artems A gente tem o Dusk Balcash Outra coisa que a gente percebe Ele não tem o peso gain Como vai ficar a habilidade dele De se proteger contra a explosão Daí eu não tenho ideia Eu acho que a base Dusk Tem o seu movimento dentro Com a sua proteção Do Dusk Circle Acho que é esse que vai ser o nome do bem Porque se a gente olhar aqui dentro Isso aqui onde eu tô passando o mouse Não é da base de baixo Aqui tá o disco de Forge Mostrando aqui o mouse com vocês Eu acho que a base Dusk Tem a gimmick sim Eu acho que eles tiraram a foto Com ela retraída pra dentro Tanto que a gente vê o disco de Forge Aqui um pouco mais avançado pra frente Mas o peso gain Aí a gente não tem mais o stopper dentro Não precisa bater com o anime Não sei como eles vão deixar O anime vai mostrar gimmicks Que o bem não tem E eu tô com a sensação Que essa vai ser a primeira base Hypersphere Que permite que você coloque Os pesos da Takara Tome Afinal não tem ninguém Aqui no caminho A gente vai poder fazer Nós customizados com ele Vai botar o Sen Botar o Goku Esse mesmo a gente só vai saber Quando tiver o produto em mãos Mas uma coisa a gente já sabe Não tem o peso gain dentro dele Não tem burst stopper ali no caminho Vamos pro próximo bem Qual que é o próximo Dual Pack Cyprus Nós temos aqui o Left Astro A5 E o Erase Devils D5 A mesma coisa A gente chega aqui A gente tem o Left Astro A5 Ele tá vindo com o Sting E qual que é a ponta? Vamos ver aqui minha gente É do tipo defesa TH4 Eu acho que isso aqui é o Keep Acho que isso aqui é o Keep Azul Ainda não aprendi os números do TH Tá um pouquinho difícil Lembrar Botar seu nome seria bom Tá bem bonito aqui na embalagem No estilo dele A gente percebe que esse laranja dele Aqui no meio Ele bate com o do Left Astro A gente tem laranja com azul lá no meio Aí depois a gente tem aqui azul Com laranja lá A gente vai poder fazer mais aquelas combinações E uma coisa que eu gosto Desses Eclipses da Hasbro É que diferente da Takara Tome Você pode fazer quantas combinações você quiser Não fica peça sobrando por aí Eu gosto disso que eles fizeram Não tem metal Tá tudo bem Mas dá pra fazer isso aí Acontece minha gente Agora vamos por esse Devolus D5 Ele aqui aliás A gente vê que ele não tem um disco de Forja Vanguard Esse aqui eu suponho é o Vanguard H A gente coloca um Frame Wall que tá jóia Mas não é o Vanguard E por último A ponta Bullet não emite um Mini Bay Aqui diferente da ponta Trick Que a gente pode achar ali Que tem aquele movimentinho embaixo Porque a gente olhou na foto Bullet H Não existe um Mini Bay saindo dele É isto aqui Agora como que ele vai lutar no seu combate Eu não tenho ideia A gente precisa se lembrar Que essas pontas Hyperseal são cones De diferentes ângulos Diferentes texturas Geometrias embaixo Talvez ele lute bastante na arena Nunca se sabe Eu ainda não tenho Bay Bay de Hyperseal Então ainda não tá muito fácil de opinar Vamos por aqui as imagens do tamanho menor A gente vê aqui o nosso Bay azulão com centro laranja E aqui a gente tem o Ereize Devolus Primeira coisa que a gente nota Parece que o peso vai fazer parte da base Ereize Vamos dar uma olhada aqui Você tá vendo esse vão Onde eu tô passando o mouse Ele não é contínuo com o chip do Devolus Então você vai tirar ele daqui E vai botar em todo mundo Basicamente já adiantou a gimmick do Master Diablos Só que da versão da Hasbro Qualquer um que entrar aqui dentro Vai ganhar esse contorninho dourado Outra coisa que a gente percebe É que mesmo não tendo o meio do pezinho Ele tá com o núcleo azul aqui no meio Pra quem não lembra o chip do Diablos Ele tem o meio azul tampado Que é porque ele tem já o próprio peso Então você não coloca um peso junto com o outro Ele tá com o azul ali Mesmo sem precisar Finalmente não tem o sistema de pezinhos Aqui no meio de Burst Shaper's Feet E por último Eu espero que esse chip Seja ambidestro Afinal o chip do Diablos Não tem uma mudança de modo Ele tem os dentinhos no centro Uma das gimmicks do Diablos É poder entrar em qualquer tipo de base Desde que não tenha o peso Ou um centrinho lá no meio Que é o caso da base do Lord Spring É o caso da base do Imperial Dragon Eu tô aqui na torcida Pra que esse chip consiga entrar Em todas as bases De resto ele não tem vanguarda pra atacar a mini bay Afinal não tem mini bay ali embaixo A gente pode colocar um frame Mas esse aqui não é o vanguarda Esse aqui é o vanguarda H Ali a gente tem o Sting H São peças de um outro sistema É isso minha gente Não adianta a gente ficar querendo ficar com briguinha De metal, de borracha Cada lugar tá com o seu respectivo produto Não adianta ficar de briga entre os dois sistemas Raspberry, Takara, Tom E os dois são Beyblade Não dá pra se divertir com ambos? Precisa polarizar ou de um lado ou de um outro Não dá pra ter isso O que não pode é ficar criticando o sistema E depois comprar né A gente tem que apreciar Beyblade Do jeito que ele é A gente tem o sistema Hyper Speed A gente tem o sistema GT Tudo isso é Beyblade E é disso que a gente gosta Vamos esperar quando eles cheguem lá no aplicativo Vamos ver como que vão ser seus avatares Essa aqui é a minha curiosidade Como é que vai ser o avatar do Joker lá no aplicativo Como é que vai ser o avatar deles aqui Como é que vai ser o ataque do Devils no app A gente não sabe Mas quando o update sair A gente pode andar o QR Code Vocês vão poder pegar eles aqui no canal com a gente Se vocês quiserem conferir o que eu acho que tem que mudar No Beyblade Burst App Que isso sim é muito importante Confira o nosso último vídeo de hoje cedo Ele tá em inglês Porque eu quero que ele chegue nos desenvolvedores do aplicativo Mas ele tem legendas Então você ligue elas E veja a nossa opinião Você coloca lá nos comentários também Porque eu tô querendo fazer uma parte 2 Porque tem muita coisa que precisa ser arrumada Naquele aplicativo viu Vejo vocês nos próximos vídeos Pessoal Deixe seu like e se inscreve tudo mais Até a próxima